O programa de casa no quadro Saúde e Beleza traz um novo conceito, ou se não, melhor dizer, o conceito de Salão de Beleza. Confira na matéria de Marino Shoa. O Saúde e Beleza de hoje na Loredani do Carmo, Centro de Beleza e Estética. E aqui é muito mais do que um salão. O cliente encontra vários tipos de serviço. É isso, Lorena? É isso, Marina. Nós temos para oferecer para os nossos clientes, além das técnicas atualizadas na parte capilar, né? E vai muito mais além disso. Manicure, micropigmentação, que hoje em dia é maquiagem de longa duração, né? E falando dessa micropigmentação, como que funciona, qual é o procedimento, aonde é feita essa micropigmentação? Então, é um implante de pigmentos feito na epiderme, na primeira camada da pele. E vai da necessidade do cliente. Pode durar de seis meses até dois anos. E os locais que são sempre na face, que é feita essa micropigmentação? Nós fazemos na sobrancelha, correção de falhas em sobrancelhas, contorno dos olhos, correção labial até lábio leporino, né? E também a correção de auréola mamária após cirurgia plástica. E cada vez mais são procurados os tratamentos estéticos. Que tipo de tratamento a gente encontra aqui? Na área corporal, nós temos equipamentos como a estimulação russa e temos também os tratamentos manuais, que são muito procurados, né? Com os produtos da Valmare, nós fazemos a massagem redutora, né? Que é a redução de medidas. E temos também a massagem holística, que é uma massagem para relaxamento. Oredani, toda mulher gosta de se manter bronzeada e estar sempre coradinha, bonita. E aqui também a gente encontra o bronzeamento a jato? É. Esse bronzeamento, ele é feito com compressor e uma pistola. E a gente faz a modelagem do pequeno e aqui mesmo, né? A pessoa se prepara antes para conseguir um resultado imediato com dois jatos numa sessão que equivale a 10 horas de sol. Que dura aproximadamente 10 dias. Então, para um evento, né? Para uma lua de mel, né? Que a gente está convidada para conhecer essa nova técnica. E falando em lua de mel, a noiva aqui recebe uma atenção mais que especial. Normalmente, nos lugares, a noiva tem o dia da noiva. E aqui é a semana da noiva. Conta essa história para a gente. É a semana da noiva. Para ela já começar a se preparar com antecedência. Para não estressá-la nesse dia, né? Para na hora do casamento ela estar descansada, com ótima aparência, né? E a gente poder oferecer para ela todos os cuidados especiais. Uma das maiores preocupações das mulheres são os cabelos. Sempre foi. E eu acredito que por muito tempo vai ser a maior preocupação. Que tipo de cuidados e de tratamentos as suas clientes encontram aqui sobre esse assunto? Encontra-se, Marina. Tratamentos para cabelos quimicamente tratados, né? Como a escova definitiva, a escova progressiva com óleo de argã que está em alta, está sendo muito procurada. E faça um convite a toda a clientela para conhecer o nosso espaço, o nosso grande espaço que nós reservamos, né? Com muito carinho para recebê-las aqui. Loredani, qual é o horário de funcionamento e os dias da semana que a gente pode aproveitar de todos esses serviços? O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 20 horas. De segunda a sábado. Loredani, qual é o horário de funcionamento e os dias da manhã às 20 horas. O de casa indica a linha Mercury em vários modelos, como a linha de abajures, pendentes e colunas. As peças trazem uma iluminação difusa que proporciona bem-estar, aliada ao design moderno. A vez da iluminação está localizada na rua R11, esquina com a rua 22, número 962, setor oeste. É isso aí, o nosso programa vai chegando ao fim. No nosso próximo programa você vai acompanhar um pouco mais dos ambientes da Morar Mais. Fique agora com o seu som de casa e até semana que vem. Meu nome é Thalma, eu sou jornalista e meu som de casa é Tive Razão de Seu Jorge. 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 Tive Razão de Seu Jorge.